Música 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 Comaki brand. 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 Aqui tem três modos. Slow Mod, Medium Mod e Fast Mod. Slow Mod, Medium Mod e Fast Mod. A partir de 120 mil e-mails, você consegue fazer esse carro. Aqui tem três modos para o serviço. Você não consegue fazer o serviço. Você não consegue fazer o serviço. Você não consegue fazer o serviço. Não tem problema. Você não tem que fazer isso aqui. Aqui não tem que fazer o roqueiro. Não tem que fazer o roqueiro. É muito simples e a design. Aqui tem a motor e a bateria. A motor e a controller, que é uma garantia. É muito mais difícil. A partir do futuro, que tem que ter desigado, repare. A gente tem que ter uma garantia. Então, a bateria. A bateria tem que ter uma garantia. 2 anos de serviço, uma vez é uma serviço. 1 vez que a bateria é um bom. Por isso, a bateria é um bom. A bateria é um bom. Agora, você compara uma comparação de preço. Você compara uma comparação de petrol e electric. Você compara uma comparação de 50 km. E aí tivinha Então, vamos lá, vamos lá. Você mantém a pressura, alimento, e mantém a gente mantém. Não tem nada de manter a maintenance. Para dizer que você, Melvin Sir, melhor de sorte, você tem que ter uma viva de para a gente com a 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 viva de Obrigado. 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 O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado.